Emprestado pelo Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista, Igor Formiga deve seguir na ponte preta para a sequência da temporada de 2022. A diretoria dos clubes acabam discutindo a melhor forma para estender o vínculo do lateral direito. Com isso, uma possibilidade existente é a de rescisão contratual de Igor com o clube do Parque São Jorge. O Corinthians buscaria guardar um percentual dos direitos econômicos do lateral, visando uma possível transferência futura. Vale ressaltar que o lateral direito tem outros quatro companheiros de empréstimo na ponte preta. Lá também estão o zagueiro Léo Santos, o volante Matheus Jesus e os atacantes Feizinho e Matheus Matias. Deixe sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Claro, não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e também se inscrever no canal. Bora direto para a próxima notícia. O Corinthians anunciou que vai suspender as entregas publicitárias combinadas com a empresa Talsa, devido ao atraso nos pagamentos ao clube por conta de um contrato do patrocínio. O montante em atraso não foi revelado, mas os integrantes do órgão acabaram recebendo a informação de que o valor do contrato é válido até 2023, dezembro de 2023. E o valor seria de 18 milhões de reais. O Corinthians conta com o dinheiro da parceria para pagar as remunerações de Paulinho, mas diz que mesmo assim os salários do jogador estão em dias. Então, deixe seu comentário também sobre essa notícia aí. Não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo. Se inscreva aqui no canal também, para você estar sempre recebendo as últimas notícias aí. Então, eu espero você aí no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho